Olha, após as compras natalinas, consumidores voltam ao comércio, só que dessa vez para fazer a troca, né? A tradicional troca aí dos presentes, às vezes fica grande, às vezes não ficou legal, não caiu bem. Enfim, você sabe que essa semana entre Natal e o Novo serve para isso também, né? Vamos ver. Passou o Natal. Época de amigo secreto, troca de presentes entre amigos e familiares durante as festividades. Mas sempre acontece de receber aquele presente que não é bem o seu estilo ou que talvez não te sirva. Ocorre também de um produto ter algum defeitinho e você querer trocá-lo por outro. Para que possa ter direitos garantidos, o consumidor precisa estar atento às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o diretor do PROCON de Três Lagoas, Luiz Akira. Mesmo porque no Código, ela prevê, se eu não me engano, no artigo 18, 19, ela prevê que só há direito de troca, no caso, se o produto vier com vício, vier com algum defeito, né? Aí sim... Rasgada, furada... Aí sim tem o direito de troca. Aí, no caso, o consumidor tem que ir até a loja, né? E a loja, por sua vez, encaminha esse produto para a fabricante, para que em 30 dias, em até 30 dias, esse fabricante, ele possa estar solucionando, sanando aquele problema ou trocando o produto. Pela lei, as lojas não têm obrigação de trocar todos os tipos de produto. Por exemplo, roupas que não agradam ou brinquedos repetidos da criançada, só podem retornar às prateleiras se a loja oferecer essa condição e estiver dentro do prazo estipulado por ela. Nesses casos, é importante guardar a embalagem, as etiquetas e a nota fiscal para comprovar a data da compra. E também que o produto não foi usado, além de outros critérios que o próprio estabelecimento tem inserido em sua política de trocas. As lojas, ela pode também, por mera liberalidade, e até para poder manter um bom relacionamento com o seu consumidor, fazer essa troca. Na cordialidade. Na cordialidade. Exatamente. Na cordialidade, ela pode também fazer essa substituição, essa troca, pelo mesmo produto, ou um produto, com valor um pouco acima, desde que o consumidor pague a diferença, mas isso vai depender de cada loja. É importante que a loja também deixe à disposição dos seus consumidores um informativo em local visível também, para que esse consumidor não adquira esse produto, chegue na hora de fazer a troca e ela ser surpreendida com essa situação. Mas se a compra foi feita na internet, aí o prazo muda. Afinal, o código do consumidor garante o direito de arrependimento pela compra. O que existe aí, Tati, é o direito de arrependimento, que é de sete dias, que só serve para compras online. Compra pela internet, compra por meio de catálogos, por telefone, ou compras quando, no caso, o fornecedor bate na sua porta para vender algum produto. Só nessas situações que o consumidor tem o direito de arrependimento, que é de sete dias. O que deve prevalecer mesmo é o bom senso, tanto do comerciante quanto do cliente. O PROCON de Três Lagoas orienta que o diálogo é sempre o melhor caminho para iniciar uma negociação de troca e que o comércio local possui sim o costume de efetuar trocas de produtos sem grandes dificuldades.